Faz o Hulk, Hulk, senta no de 4 Faz o Hulk, Hulk, senta no de 4 Niga, 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 niga Kevin, o Chris, manda pra aula Té espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk, senta no de 4 Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, Hulk, senta no de 4 Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Té espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk, senta no de 4 Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, 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 senta no de 4 Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Fala da safada vai movimentando Fala da safada vai movimentando Fala da safada vai movimentando A CIDADE NO BRASIL